César, mestre, você crê que a Raizen vai começar a recuperação? Eu não sabia nem que ela estava desrecuperada. Então, assim, o que eu acho que a gente teve ali na Raizen foi aquilo que eu comento, fatores exógenos levando a que o mix que ela escolheu entre açúcar e etanol e isso foi comentado no quarto trimestre, se não me engano, o mix que ela... é, no quarto trimestre, tem análise do canal, tanto a São Martinho quanto a Raizen. O mix que eles escolheram naquele trimestre especificamente foram pegos ali no contrapé, certo? Então, acaba que você teve uma escolha da divisão do uso da cana-de-açúcar entre açúcar e etanol, que não foi a mais positiva, mas não acho que é uma recuperação, certo? Eu acho que eles continuam operando. As operações de usinagem, em geral, são muito bem geridas. A questão é que não depende só de ser bem gerido. A questão é aquilo ali que eu comento constantemente, certo? Você não tem só a gestão para levar em consideração. Você tem a gestão e aí você tem todos os 350 mil fatores exógenos que afetam a operação. Então, não acho que talvez a palavra recuperação não seja a mais apropriada para esse momento, certo? Acho que é muito mais uma questão de foram pegos no contrapé e aí, ah, será que vai começar a melhorar o resultado? Talvez, mas volto a reforçar. Qual é a questão? A questão é que depende de uma cacetada de fatores exógenos e não sou eu que vou adivinhar, certo? Então, esse justamente, esse negócio de será que vai começar a melhorar o resultado é justamente o ponto pelo qual eu não invisto nesse tipo de operação nesse momento, porque você tem um mercado muito volátil, onde eventualmente ela vai ser pega por fatores exógenos que você não controla, certo? Quando você pega o governo disposto a subsidiar preço de combustível, você vai ter uma competição ali com gasolina que vai ser, não é que vai ser desleal, mas vai destoar do mercado internacional. E aí, como é que fica? Não sou eu que controlo. A Magda Chambriar aí, a nova presidente CEO, a nova CEO da Petrobras, saiu falando hoje que os preços aqui no Brasil vão continuar o que eles chamam de abrazileirados, abrazileirados eles usarem para controlar a inflação, certo? Para não deixar incomodar o cliente final, o consumidor final. Basicamente isso. Aqui, aquela matemática que eles inventaram de, ah, o cálculo agora é isso, com um monte de questão vaga, é para quê? Para eu não precisar subir o preço quando eu não quero subir o preço. Então, assim, esse é mais um fator ali do negócio. Eu não acho que a questão da Raizen, da São Martim e tal, é uma questão de recuperar. Eu acho que a questão é de você ter fatores exógenos que não se controla e, nesse momento, eles estão tomando uma surra, uma surra, estão tomando alguma porrada, dos fatores exógenos. Mas as operações são bem geridas. O resultado vir positivo ou negativo, nesse caso, é mais eles conseguirem encaixar a operação que eles rodam com o momento dos trocentes dos fatores exógenos, do que propriamente uma questão de recuperar ou não.